Música Foram definidos hoje em sorteio no Paraguai os grupos da próxima Libertadores da América. O Inter, já garantido na competição, ficou no grupo 6. Já o Grêmio ficou sabendo quem vai ser o primeiro adversário, caso se classifique para pré-Libertadores. O Liverpool do Uruguai vai ser o adversário da equipe brasileira que conquistará a vaga destinada para o país na Libertadores. Para encarar os uruguaios na fase classificatória da competição, o Grêmio precisa ficar onde está. Ou seja, não sair mais do G4 no Campeonato Brasileiro. Além disso, vai ter de secar o Goiás na Copa Sul-Americana. Afinal, se os goianos vencerem, a vaga fica com eles. Mas o clima no Estádio Olímpico, na tarde de hoje, deixou bem claro que os tricolores estão de bem com a vida e confiam na boa fase vivida pela equipe. Já o Internacional vai ser o cabeça de chave do grupo 6, que vai contar com Jorge Wilsterman da Bolívia, o segundo colocado do Campeonato Equatoriano e o vencedor entre Jaguares do México e o terceiro colocado do Peru. Com o grupo 6 ainda bastante indefinido e um Mundial de Clubes pela frente, o grupo de jogadores prefere não pensar em Libertadores. Para a diretoria, para a logística do clube, ela é importante porque já vai se preparando, já vai procurando hotéis, viagens, mas para nós jogadores a gente sabe que a Libertadores ainda está muito distante. O sorteio dos grupos na sede da Comebol, no Paraguai, contou com a presença do volante Guinha Azul. Sem a presença dele, Celso Rotti não pôde treinar com o meio campo que vai jogar em Abu Dhabi. O comandante deu continuidade ao mistério sobre quem vai jogar ao lado do argentino, Juliano ou Tinga. Já no ataque, nenhuma dúvida. Alexandro continua com a confiança de Rotti. Desde quando nós fomos campeões da Libertadores, eu já, desde a final, já venho me preparando para realmente ser o centroavante e para realmente ser muito feliz na volta lá de Abu Dhabi. Últimos dias para quem quiser conferir a exposição Cabeça de Sapiens. Qual é a sua? De João Otto Klepsich. 17 culturas em bronze e 15 em cerâmica representam a cabeça. As obras misturam elementos geométricos e orgânicos. A exposição fica aberta ao público até o dia 27 de novembro, apenas à noite, a partir das 7 horas, na Galeria Nova York 72, em Porto Alegre. A entrada é franca. Cubra Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã, às 7 e 10 da noite. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você e até lá. Uma boa noite para você e até lá.